O que aconteceu aí nesse mapa? Cara, na verdade acho que o jogo tava meio que na nossa mão ali, né? A gente tava com a gente sabe que o TR hoje em dia é bem difícil em todos os mapas a Vertigo a gente conseguiu fazer 6 rounds acho que a gente poderia ter feito um pouquinho mais mas tipo ganhamos pista, o jogo ficou, se não me engano 10 ou 11 a 11, sei lá, ficou bem parelho e a gente teve que ser bem com a economia o que tava bom, acho que a gente até começou o round 5x4 que a gente perdeu mas acho que um pouco de nervosismo também a gente se mexeu muito durante os rounds algumas vezes que não precisavam, os caras fizeram muito fake e é isso, né? Acho que jogo importante acho que foi o mérito deles até de saber utilizar tão bem esses tipos de recurso numa partida tão importante É, eu acho que o sentimento que fica é claro que pra vocês vai demorar um pouco pra cair essa ficha, mas pra mim e pro Liminha que tava aqui, acredito pra galera é que cara, vocês fizeram um bom trabalho eu acho que até nas derrotas a gente viu vocês jogando bem momentos em que vocês dominavam talvez tenha faltado um roundzinho a mais de TR no half anterior e etc mas eu acho que esse time tem uma cara e tem uma personalidade e eu acho que todo mundo gostou muito de assistir vocês aqui É, mano é difícil agora principalmente você olha os placares 2-3 2 jogos de 6-14 Astralis e Outsiders nossa tabela foi muito dura muito dura desde o começo a galera fala aí do VP que não tá treinando com certeza eles estão treinando os caras são bons pra caralho passaram 3-1 depois a gente pega 9-Z Astralis Bad News Eagle que é um time que tá em ascensão tipo o Eternal Fire que também é um time mano, muito forte pra mim era um dos mais fortes que a gente tinha pra pegar ontem tirando o Ence acho, mas acho que é difícil por causa disso, né 2-3 só jogo difícil desses 14 dá pra ter passado sim tem alguma coisa pra falar, Gal? eu queria saber se ele acha que o elenco sai mais forte desse evento sabe? como um grupo aí como projeto se é um projeto que sai mais forte sabe? acho que sai mais sorte principalmente porque cara, eu não sei nem se esse é nosso primeiro evento em LAN acho que evento em LAN não quem jogou RMR mas tipo assim deve ser algum dos poucos eventos em LAN dos moleques tirando o Tielo Exit acho que o Jota já devem ter jogado alguns menores mas poucos eventos em LAN assim então ainda mais o Major que foi o primeiro e é difícil, né não é a mesma coisa você jogar o Major que você jogar na sua casa e não é a mesma coisa você jogar o deveria ser, né um evento menor deveria ser mas não é a gente sabe disso então acho que a gente tem bastante coisa pra aprender daqui a gente aprendeu bastante coisa no dia a dia porque a gente direto ia pra nossa sala treinava via os demos ia arrumava as coisas conversava bastante e aí agora é continuar fazendo isso daqui a pouco a gente já tem mais uns 3, 4 campeonatos aí confirmados e a gente tem que se preparar bem continuar aqui na Europa pra continuar evoluindo aí quer deixar alguma palavra aí pro Brasil pra família aí agradecer só pra torcida muita gente muita gente mandou mensagem ultimamente e acho que é isso muita gente aí agradecer também minha mulher meu filho e tal e é isso tamo junto Bibi é foda é foda Bistão é isso legal é segurou segurou a emoção a gente sabe que o momento é o que é aquele momento que é duríssimo mas mas eles fizeram um bom trabalho aí é um time que tem muito a evoluir aí que beleza hein garotinho parabéns aí pelo trabalho e